Música Boa noite, tá começando mais um 15 minutos diretamente aqui do Maitazo, na sul do Rio de Janeiro. Você, como sempre, é muito bem-vindo aqui ao nosso quarto. Eu sou Marcelo Adnet. E esse aqui é o Mano Quiabo, um momento intimista, um momento autoral, um momento até um pouco brega, quem sabe. Não, mais pouco do que brega. Essa é a alma de Quiabo que está traduzida e o câmera rotou. Mas fora isso, vamos continuar o programa, quer dizer, começar com o e-mail que chega da Bárbara Bordin, de Porto União, Santa Catarina. Olá Marcelo, tudo bem? Uma vez no programa você deu um e-mail de uma menina com um nome parecido com o meu, quase caiu do sofá de susto. Mas quem sabe, um dia você lê um e-mail, meu, chegou o seu dia. Então eu queria pedir pra você imitar o Silvio Santos cantando uma música do El-Tchan. Uau, que desafio, hein? Quiabo, vamos nessa? Vai, é tudo o que é perfeito. A gente pega pelo braço, joga lá no meio, é de cima, é de baixo. Tudo o que é perfeito, vai Lombardi, pelo braço, joga lá no meio, meta em cima, meta embaixo. Depois de nove meses, você veio reajudar. Depois de nove meses, capitalizou a barriga. Vai, segura o Tchan. Oi, amarra o Tchan. Segura o título de capitaliza, Tchan. Oi, vai, segura o Tchan. Oi, amarra o Tchan, vai. Oi, roda o Tchan, lá vai o Tchan. Aí, é. Aí, tudo, você vê o resultado. O teu palco nasce do outro, nunca se dirita. Bebida que requer, a mãe, é pega na cabeça, lá o que vai ser do outro. Chega. Ai, nasceu todo o meu filho. É, rapaz, você foi ordinário agora. Ordinário. Você tá bem com o padre Washington, hein? Ah, curteu meu estilo, rapaz. Ô, compadre Quiabo, mais um e-mail. Olha que e-mail bonitinho. Veja bem esse e-mail aqui, ó. Do Guilherme Vieira. Adilene, eu queria que você fizesse uma música sobre a amizade de você e do Quiabo. Amizade de você e do Quiabo. Que bonitinho. Ah, que bonito. Falar sobre amizade. Vamos lá. Vamos nessa. Pode parecer cafona. Matamos junto na cadeira, tu na poltrona. Pode parecer pentelho. Matou no verde, tu tá no vermelho. Pode parecer que contigo a gente goza. Mas minha meia do Botafogo é a tua meia, ela é rosa. Me parece que tá tudo bem. Eu e o Quiabo, parceria, temos um neném. Chamado 15 minutos, o programa que é nosso. Chamado 15 minutos, o programa que é vosso. 15 minutos se multiplicam. E a gente soma pra você, informando e fazendo humor na MTV. Que a viagem, 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 não tem problema de cor de time ou de idade. Esses dois aí só preservam a amizade. E também todo mundo participa. O câmera, ripa na chulipe. Vem pra cá, me dá um close. Não, não sou Roberta Close. Não, não sou mestre de Rose. Então, não vou te dar paulada, nem te bater. Amizade do que a viagem, nem amizade do que a viagem. Dessa amizade eu vou falar pra tu. Também participa o Edmuri. Dessa amizade eu vou falar. De tarde até de manhã. Também participa o Ivan. E depois ou antes. Também participa o Fábio Arantes. E o Blair, e o Gui. Todo mundo também. Em 15 minutos, família. Do Rio Grande, do Sul a Belém. Um, dois, três, quatro... Bonitinho. Ô, queridão. É, rapaz. Que bonito que você falou pra todo mundo aí. Pra todos os caras, companheiros de trabalho aí. Heya! Vamos nessa, meu. É, eu já tô falando conta que ele tá feliz lá. Que bacana. Olha aqui. Juliano de Caxias do Sul. Tchê. Olá, Marcelo. Falou sobre várias profissões. Médico, professor. Falei um pouco sobre eletricista. Pois sem eletricidade não conseguimos viver. Mande um beijo seu. Manda um quiabo pra minha mãe, a Jussara. Beijo, Jussara, mãe do Juliano. Manda um beijo pra ela. É, um beijão muito erótico pra você, viu, minha filha? Ô, o marido da Jussara, nesse momento, está bravo em Caxias do Sul. Bom, olha só. Ele diz aqui que sem o eletricista a gente não conseguiria viver, né? Pô, conseguiria sim, cara. Eu acho que... Tinha até as dificuldades aí. Imagina você na balada, sem luz. Você assim... Oi, gatinha. Tudo bem? É, tinha que ser ali em Braille. Opa, pera aí. Vamos ver. Até que... Peraí, tu é barbada, gatinha? Que porra, que que é isso? Que que é isso? Essa mulher... É ter a balada errada? Ah. Viver sem eletricidade é complicado. Imagina você subir 15 andares de escada. 15 andares subindo de escada. Hein? Imagina, você não tem televisão, você não tem celular, não tem computador, né? Não tem CD, não tem notícia. Como é que você vai saber as notícias do mundo? Hoje deu uma guerrinha no Sri Lanka, você fica sabendo. Protesto no Sri Lanka, você deixa três estudantes feridos. A gente sabe. Imagina como seria fofocado essa época, gente. Dizem que ao norte da Bahia tem um povo que é azul e eles vão atacar a gente amanhã. Se escondam. Né? Então quer dizer, tem, claro, toda uma utilidade o eletricista. Então, meu amigo, se você enfrenta problemas de falta de luz, Se você enfrenta problemas para subir de escada, Chegou para salvar você, O eletricista! Um super-herói moderno eletricista. Um abraço para todos os eletricistas que estão assistindo o nosso programa. O eletricista é o único que dá a luz, né? O único homem que dá a luz. Olha que bacana. É tipo um pastor, né? Da igreja da iluminação do Senhor. Traga a nós todos os Watt Positivo. Os Watt Ohm. E tira da gente todos esses Ampere do mal. Que quando o Ampere se encarrega de tua alma, Ele vem e descarrega sobre ti energias negativas. Energias que se transformam num encosto em sua vida. Tá bom? Oi. Olha só. É difícil ter uma mulher eletricista, né? Mulher eletricista é tipo que nem mulher mecânica, né, cara? Tu chega lá na oficina mecânica, tem um pôster do Cauã Raymond. Oi, tudo bem? Só um minutinho, já vou ver se o carro, a minha unha tá secando. Tá? Ih, rapaz. Deixa eu ver isso aqui. A gente vai ter que trocar esse carro. Ai, minha unha! Ai, minha unha! São cem reais. Você tá louco? A minha unha indigo. Essa cor veio de Miami. Pra você, vou dar a minha correia dentada. Mas pera, a minha autoestima ganhou. É, rapaz. Eu tô cheio de fuliz aí na cara, eu vou me maquiar e volto. Rapaz, se eu trombo com essa mulher aí, eu viro pra ela e falo que nem o Waze fala, assim. Tipo, X-Electric. Maravilha. Imagina a Maria Gabriela, Electric, go. Ué, você está com um problema na sua eletricidade, eu vou consertar os seus fios, todas as lâmpadas que querem. E se tivesse, podia ter um sindicato dos eletricistas, podia ser sindicalizado. Imagina a greve dos eletricistas, que situação pra sociedade, cara. E isso é muito complicado mesmo, viu? Ah, meu Deus do céu. Não, nós não vamos trabalhar. Não adianta. Nós queremos um aumento de 30 kW por hora, tá bom? Imagina, cara, parar tudo, ia ser muito louco isso. Ah, rapaz, é o que o mundo tá precisando mesmo, é que tudo pare por um tempo e as pessoas possam meditar igual o Osho. Pois é, cara, igual o Osho. Bom, gente, agora tem uma piadinha que toda eletricista tem que aturar, que é o negócio de fio terra. Pois é, tem que aturar a piadinha de fio terra, né, cara? É impressionante. Agora, vou perguntar pra você o seguinte, qual é pra você que tá nos assistindo aí, a utilidade do fio terra? A utilidade do fio terra? Fio terra? Existe um papo pornográfico sobre isso, né, o papo do fio terra e pá. Pô, isso aí não é pergunta pra mim, não. Diminuir a carga de eletricidade dos aparelhos? É um negócio da dedada, que é um negócio do fio terra, que a gente sabe, eu graças a Deus, eu não experimentei, também não tô afim, também não fiz exame proctológico. Isso explica novamente a história da meadagem adquirida. O fio terra? Porra, tu tá de sacanagem. O fio terra, ele serve pra prevenir contra-choques e descargas elétricas. Curto-circuito, é uma proteção que os aparelhos têm. E são instalados no alto dos prédios, edifícios e departamentos comerciais pra que aquilo seja desviado à terra, aquela fonte de energia imediata seja destinada à terra, é isso? Cada um tem sua fantasia, isso é de cada um. Isso é de cada um, né? Ah, mas eu achei esse VT aí levemente picante e erótico, hein? Então, cuidado com a informação, né? Falaram aí que pra evitar um choque elétrico, você faz o fio terra, mas não é bem assim não, tá? Você informa melhor antes de tomar uma atitude drástica. Até daqui a pouco, depois do comercial, a gente volta.